No dia 2 de outubro, a Associação das Empresas de Acessoria e Consultoria do Estado de São Paulo, a Conseg SP, promoveu mais uma edição do seu tradicional almoço de negócios, recebendo a Tóquio Marini e seu time de executivos. Durante o encontro, foram discutidos o futuro do mercado de seguros e o desempenho da companhia ao longo de 2024. A Tóquio Marini, uma das mais importantes parceiras nossas na nossa operação, representamos e ficamos muito gratos em saber que participamos com mais de 25% a nível de ranking nacional nessa classificação do que nós somos representativos dentro da empresa. A palestra do presidente é muito importante, a apresentação do Kobayashi também é muito importante e todos os associados estarão aqui muito satisfeitos. Hoje, basicamente, atuamos com mais de 100 assessorias a nível Brasil e praticamente 25% da nossa carteira de varejo vem das assessorias. Então, nada mais justo do que estar aqui celebrando esse momento em que estamos crescendo aí quase 10% no ano, né? E tudo indica que esse ano vamos crescer sim, dois dígitos. E o ano de 2025, que está todo mundo fazendo planejamento agora para 2025, né? Com certeza a Tóquio Marini e o mercado securitário vai continuar crescendo dois dígitos. Eu não tenho a menor dúvida disso. O canal Assessoria é um canal super importante para a companhia, um canal que é muito representativo para a diretoria do varejo. Nós contamos muito com todo esse trabalho realizado por eles, né? Cada executivo de assessoria, transformando esse mercado, melhorando o mix de carteira, agregando novos produtos aos corretores atendidos por elas. Para a gente é um prazer imenso estar aqui. A Conseg e as assessorias são grandes parceiras da Tóquio Marini há muitos anos. Contribuem muito para o nosso crescimento na carteira de massificados, automóvel, residência, condomínio, fiança e a carteira de pessoas. A rica troca de networking reforçou a parceria estratégica entre a Tóquio Marini e as assessorias, destacando a importância da inovação e a visão otimista para o futuro do setor de seguros. O evento proporcionou oportunidade de crescimento e desenvolvimento mútuo, solidificando laços com os parceiros de negócios. O evento proporcionou oportunidade de crescimento e desenvolvimento de crescimento e desenvolvimento de crescimento.